A CIDADE NO BRASIL 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 Peraí, agora é ela É que nisso tudo, eu queria saber onde que assim quem que tá aprendendo com tudo isso? É o espírito ou o ser humano? Quem ajuda quem nessa história? Uma vez eu ouvi o senhor dizer assim o espírito tá lá em um lugar dormindo dormindo e sonhando pra você eles só observam pra que todo esse nosso entre aspas trabalho de lutar contra a mente, lutar contra a mente lutar contra a idade e tudo mais Eu acabei de dizer pro doutor que o doutor falou aqui tá tudo bom, daqui a pouco a gente enquestra mas o espírito não enquestra tudo que eu tô falando pra você tá cegando ao espírito de uma determinada forma, não nas palavras não na compreensão que o ser humano tá tendo e a partir dali o espírito passa a ficar atento a algumas coisas então quando você é humano ouviu o Joaquim falar isso ação importante, ação certo, ação interessante e não faz o espírito, espera aí ó, eu não posso aceitar isso aí você humano continua vivendo sua vida e o espírito conseguiu realizar a sua forma então, tudo, pra que tudo isso? é uma frase que eu já disse anteriormente eu falo a espíritos através de humanos ou seja tudo que nós tá conversando aqui tudo que nós tá falando aqui tudo que você está pensando aí tudo isso de alguma forma que eu não poderia não teria como explicar pra você de alguma forma atinge o espírito e ao atingir o espírito ajuda ele a ter a forma a ter a forma para realizar por isso que o senhor diz então quando a única decisão te acha que não conseguiu na verdade foi o espírito que conseguiu perfeito, exatamente então assim quando o outro dá essa prova você é raivoso ou você é raivoso e você medita, tudo bem e quando você reage a isso, você tá gerando a prova pro outro também? primeiro quando você reage aqui você tá fazendo a prova pro outro você tá dando ao outro que ele pexija contribuindo pra obra dela quando você reage aqui dentro o cheiro está se sujando o que você não está amando a intenção também as partes a intenção é um peixão enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e portanto prepara um ser humano para ir para lá a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física e aí 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 A CIDADE NO BRASIL